Então galera, cobertura no BBT 2019 e a Dayana tem um convite pra fazer pra vocês É isso aí galera, dia 15 de setembro quero todo mundo aonde, aonde no Tarumã Vai tá muito top, vai tá cheio de baixinho, vamos lotar aquele autógrafo, vamos fazer a volta Falou galera, então ó, 15 de setembro, não esqueça, bota a sua agenda, falou! E olha essa nave ali no fundo, confere aí o vídeo em seguida galera Vai tá sensacional Essa morena também é top das galáquias Confere a nave do fundo, só que não Deixa o like aí então galera, curte, compartilha e se não for inscrito Se inscreve no nosso canal, porque é top lá, só tem vídeo top, François, filma super Projetinho que eu vi lá em Pelotas A galera, o brother até me cumprimentou aqui, disse que ficou bacana lá o vídeo lá do carro dele Esse projetinho muito top De um golzinho quadrado com toda a customização que ele viu Do carro de corrida na Alemanha E trouxe aí pra vocês esse projeto incrível Com a customização Malboro Gente, falei até com a Leila em São Paulo, ele me disse que tinha visto o vídeo desse carro E que tinha achado incrível Como tá bonito o acabamento Como tá bem feitinho E agora vou mostrar pra vocês aqui por dentro É um carrinho com a gaiola de corrida gente Olha ali atrás Tem a gaiolinha por quê? Porque é uma customização Que imita lá um carro de corrida O circuito alemão Que é muito similar ao projeto que ele fez Olha aí galera Suspensão Suspensão a ar daquele jeito Capricha décima Esse aerofólio aqui Deu um tchan Todo diferenciado do projeto E o brother aí Muito orgulhoso aí realmente O carrinho que ele me disse que é de garagem Só sai pros eventinhos top Pra mostrar pra galera aí A naveira Olha ali Um pouquinho engole Um pouquinho pega mesmo Show de bola mesmo Corretinho Mil graus Tomozinho Malboro Arrepiando a galera aqui É um quebra pescoço Onde passa a galera olha Que essa nave aqui ficou de cinema Então bora galera Deixa o like Compartilha aí Deixe seu comentário Bora lajear esse projeto aqui Que o golzinho Malboro tá Olha aí Golzinho G3 Customizadão Show de bola galera Carentinho Que incrível Aliás gol G2 Desculpa aí Tô vendo tanto gols Tô até me perdendo Mas é a naveira Mas é a naveira É da hora Tá representando aqui E merece o nosso clique aí O nosso like Tamo junto aí Pra levar pra vocês a naveira Olha só aqueles dois aí Estacionados aí Pedindo um clique Por favor me filme o fotográfico Eu tô aqui Tô bonitão Olha aí E só prendinho Top Só nadeira Encostando no chão galera Estruentinho Muito top Olha aí Zerado Gostando tudo Me representando Me representando Olha aí Olha só Tá quente aí Tá quente Tá quente Tá quente Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Ó Olha só Bons astronautas aí, galera lá da região de Santa Cruz do Sul, equipe grande aí também presente aqui no VVT mostrando suas marcas Bora lá Simples, mas muito legais, olha aí o porta-mal do Brother aí, acabamento muito legal JBL, matador, e o bichinho sobe e desce, olha aí, tá vivo Expensão, ah tá, tá engraçado aí Olha aí a naveira Valeu, Brother Tá top, é, Karen? Olha só, o nosso projeto Vamos ver o quanto é você mesmo, vai fazer ele mesmo Vai ver o que eu faço Vai ver o que eu faço Uai Não sei agora, uai Falou, rapaz Obrigado Obrigado Atenção No Atenção Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.